O meu já foi todo chupado aqui, eu tô chupando o pirulito e tomando café, ó como é que começa. Combinação estranha. É isso aí, o café tá doido de nada, o pirulito tá naquela fase que incomoda todo mundo, que eu lá ó... Tem um vácuo aqui embaixo, não dá mais pra chupar. Tem um pôr o dedo. Pode cair, o dedo. Caralho! Caralho, tu realmente é pica mesmo do chupador de pirulito. Eu, mano, profissional, profissional. Aprendi com o piscinho. Mato gosta com lito ou sem lito? Guarda o piru, só. Bom, tamo aqui com o Cossiello. Acho que dispensa apresentações. Já chego falando de piru, desculpa, galera. Sou eu, sou eu. Sabe o que chegou na caixa postal pro Monark? O quê? Um piru de borracha. Ah, é? Mas bonzão ou... Espero que sim, pô. Ah, ainda não pegou? Não peguei, não peguei. Mas como sabe o que o correio ligou? Não, porque... Olha seu Monark, temos aqui... Chegou seu piru de novo. Só colocou, tipo, não embalou, colocou só o endereço no piru, assim, solto. É. E entregou no Monark? Para o Monark. Caralho. Não, é que os caras mandaram na caixa postal e aí a gente tava zoando que era pra mandar um piru de borracha pro Monark. Aí o cara ontem mandou uma mensagem falando que mandou um piru de borracha. Os caras mandam. O que eu tô feliz, que é caro pra caralho um negócio desse. Então, eu tenho um vídeo antigasso que eu fui num sex shop, me desafiaram a, tipo, a comprar um piru de borracha e pedir pra testar, pra ver se era bom, senão eu devolvia na hora. Eu cheguei lá, pedi pra mulher, falei, posso ir no banheiro e tal? A mulher rachou o bico. Mas tinha uns bagulho que, tipo assim, eu acho que a galera que vai no sex shop entra num vício tão grande de comprar piru que usa pra tudo, usa pra segurar a porta. Sabe aquela senhora que põe galinha pra segurar a porta? Deve ter alguém que põe piru. Porque tinha um, mano, que eu tiro até uma foto com ele, ele fazia barulho. Mano, o bagulho é assim, ó. Eu falei, isso aqui, mano. Isso não serve pra enfiar em lugar nenhum, porque é muito grande, né? Então não tem explicação, eu acho que é só pra você bater o olho e falar Eita, um piru, essa pessoa gosta de um piru.